Olá Itabuna, olá meus amigos e minhas amigas, eu sou Josias Gomes, deputado federal do PT licenciado e atual secretário de Desenvolvimento Rural. Hoje eu estou aqui para dizer da satisfação e do prazer de estar com o LAMS 13140, vereador em Itabuna. Sem dúvida, Geraldo vai contar com um grande parlamentar, um sujeito comprometido com o desenvolvimento da cidade, mas sobretudo com um conhecimento profundo dos problemas que Itabuna precisa enfrentar com o prefeito que tenha farol de milha ligado, que veja muito na frente. Isso Geraldo sabe e vai fazer. Junto com o LAMS, ele traz um conjunto de companheiras e companheiras do campo que vão estar com ele nessa caminhada importante. É por isso que eu dou aqui um abraço virtual a Dona Lourdes e Lucas do assentamento Lemita, Dona Maria Noelia, o Sueli, o Iuri lá de Itamaracá, Jorge Caldas de Mutunis, João, Júnior, Nen e toda a turma lá da Roça do Povo, que sem dúvida alguma vocês terão no nosso companheiro LAMS, um dos que vai estar no dia a dia para a gente recuperar essa grande produtora de alimentos que é a Roça do Povo. Um grande abraço!